Fala, galera! Aqui é o seu canal Rony Uns Narrador. Finalmente tivemos a grande final da Supercopa do Brasil de Futset. Ontem a equipe piauiense Rezenha enfrentou o Flamengo do Rio de Janeiro. O campeão da Liga Brasil, Rezenha, e o campeão da Copa do Brasil se enfrentaram na Supercopa do Brasil de Futset. E quem venceu o duelo? Quem venceu o duelo? Você vai ver os gols daqui a pouquinho desse grande confronto. A bola já está rolando, começa! Recebeu o chute no travessão! Recebeu o cruzamento, toque de cabeça! Aí você já sabe, torcedor! Aí você já sabe! Torcedor! A bobeira! Fute! Corre! Show de bola! A última mercadoras equipes se enfrentaram foi no ano passado do Mundial de Clubes de 2021, onde a equipe do Flamengo saiu vitoriosa. Venceu por 3x1 a equipe do Rezenha. Dessa vez a história foi outra, totalmente diferente, hein? Uma coisa eu vou dizer, terminou engoleada. Você deve estar pensando, hein? Eita! O que aconteceu, hein? Mas foi um jogaço! O primeiro time do Flamengo até abriu o placar, mas o Rezenha virou a partida. O final você vai ver aí, com os gols, essa partida. Vem descendo o chute direto para o gol! Gol! Gol do Flamengo! Gol! Gabriel! Camisa 17, Marco! Já passa a linha intermediária. Escorrega o marcador. Rafa Neguinho avança. Toca no meio, Thiaguinho. Bola dentro. Rani Alson perdeu o tempo da bola. Saiu. Olha a bola pintada! Gol! Gol! Gol do Rezenha! Mané, camisa 48, empata o jogo. Numa indecisão da defesa do Flamengo. A bola sobra no meio e Mané não desperdiça. Abre bem para a perna direita, soltou a bola! O Baluante, o rebote, o gol! Gol do Rezenha! Sete! Camisa número 20, marca o gol da Mirada na equipe do Piauí! O chute deu fora da área, a Lua deu rebote, estava livre, leve e solto. Sete para botar a bola no fundo da rede. Dois para o Rezenha! Do campeão da Supercopa do Brasil! Bola para dentro, dar o desvio contra! Gol do Rezenha! Gol do Rezenha! Sete, dominou, vai marcar o terceiro! Gol do Rezenha! Ré-Trick de sete, camisa número 20! Vamos chegando à reta final do jogo, 28, vai terminar. Marcelinho de cabeça, bola no segundo pau, chega no sábado, bateu! Gol do título! O Rezenha é campeão da Supercopa do Brasil! Sadam soltou uma bomba, bola no fundo da rede, ergue o braço Alexandre Loyola! O Rezenha é campeão da Supercopa do Brasil! O Rezenha é campeão da Supercopa do Brasil! Campeão! Campeão! Comemora a equipe do Rezenha! Campeão! O Rezenha! Dabá vai receber o troféu de campeão da Supercopa do Brasil! E você acompanha o Rezenha campeão da Supercopa do Brasil! Show de bola! O Rezenha é campeão da Supercopa do Brasil! O show do sete que fez um hat-trick! É, galera, voltamos aqui ao nosso canal, o canal estava meio parado aí, né? Mas estamos de volta, sempre atualizando você do futebol piauiense, futset e qualquer modalidade esportiva que envolve o nome Piauí, beleza? E o esporte também, claro! Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação! Um forte abraço! Que Deus abençoe a todos! Fui!